Hoje, 4 de TV, continua o Tânio explicando pra gente sobre a hormada alma, esse ponto tão alto da conexão que todo judeu tem, esse amor oculto que ele tem com Hashem, que dentro disso tem o temor também de não querer fazer nada de errado. A gente falou que isso está em galuta, em exílio, está preso, não está se manifestando no Rasha, na pessoa que não está cumprindo Trás-Mitzvot. Só que qual parte dessa hormada, dessa sabedoria da alma divina que está presa é a parte da expansão dela, mas a essência está ali, nunca foi presa, ela está ali sempre solta, só que ela está parada, ela está dormindo no corpo do Rasha, não está fazendo a sua ação, mas não é que ela sofre alguma alteração, aquela essência continua intacta, só que ela não está agindo, ela está como se dormindo, enquanto o Rasha está se ocupando só com a sua lógica, só com os prazeres do mundo, etc. Mas quando chega o momento de um teste, um teste de fé, que a gente sabe que aconteceu na história do povo judeu milhares de vezes, que colocaram o judeu no teste e ele se matou literalmente, foi jogado no fogo, foi torturado, tudo, mas não seguiu a idolatria. E a gente sabe que muitos casos, em vários e vários casos, aconteceu assim, porque essa hormada, ela acorda do seu sono e ela faz a ação dela. Como está escrito, vai, que acordou como se estivesse dormindo Deus. O modo de falar que esse ponto que está dentro da gente, acorda para estar firme nesse teste na emuná, em Deus, na fé em Hashem, sem lógica, a pessoa nunca cumpriu nada, ela sempre estava acostumada a seguir os seus prazeres, tantos prazeres permitidos, tantos prazeres proibidos. E agora ela abre mão até da vida, ela passa torturas por causa de Deus, para não encontrar Deus. Porque quando toca em Avodazará, em idolatria, encontra Deus, a alma sente isso e revela essa força. Então, mesmo que o Uraxá estava na mão das clipodas e impurezas o tempo inteiro, ele consegue ganhar tudo aquilo ali, que parece muito forte, vira pequeno. A gente diz que as montanhas vão se derreter como cera perante Hashem. Que nem o ver Hashem, que nem o verre de parede, todos os inimigos de Deus vão se separar, quer dizer, todos os lados impuros, as coisas ruins. Mas quando chega uma coisa que é, tá claro que contra Deus aquilo tudo se derrete, aquilo tudo se desfaz, porque o teste da emuná em Deus, Hashem é errado, que Deus é um. Isso é uma coisa que desperta isso. E essa luz de Hashem que tem na hormar da alma, que todo judeu tem na alma divina dele, é tão forte, que não só que a pessoa não vai pensar em Avodazará, em seguir a idolatria, não vai fazer numa ação, numa fala externa, só da boca pra fora, pra se livrar do perigo, alguma coisa assim, também não vai fazer, né, marchavá, deburre, masser no pensamento e falhação, até nas vestimentas também não. Então, ele realmente, às vezes, ah, só se curva aqui pra idolatria sem a fé, não é só pra passar, pra se salvar, não. Ele não vai falar contra Deus ou fazer alguma ação, por mais que no coração dele ele não tá pensando nisso, só pra se salvar, isso é o chamado, o temor que tá incluso no amor oculto, quer dizer, esse medo de querer fazer algo que é contra a vontade de Hashem, contra a nossa fonte, nossa origem, a luz infinita de Hashem. Então, por causa desse amor, a alma tem medo de tocar até num detalhe, de tomar um detalhe da idolatria, que é contra a humanagem de Hashem, até nas vestimentas externas, principalmente a falhação. E cabe a nós, novamente, revelar esse amor oculto, trabalhar nele, pra que seja assim, não só na vodazará, em qualquer coisa que é sobre a vontade de Hashem.